Fala galera, beleza? Aqui é tudo o José Móstrenes Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou fazer a parte 2 Eu até postei um vídeo antes do treino do mestre Helio com o mestre Hickson É um treino bem antigo Na sequência aí eu vou narrar a segunda parte desse treino Então na sequência vocês conferem, já lembrando pessoal Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo Deixa o like se gostou do vídeo E compartilha com seus amigos E também ativa o sinuzinho Pra toda vez que eu postar um vídeo novo você receber uma notificação no seu celular, no seu computador Beleza galera, então bora pro vídeo Vamos ver essa segunda parte do treino do mestre Helio com o Hickson O Hickson já tá na montada aí, tentando fazer o regulamento, né? Cruzada O Hickson tá aí embaixo aí deitado Lembrando pessoal, essa é a segunda parte do treino Primeira parte do treino, tá na descrição aí embaixo Se você quiser ver Beleza, vamos ver que o Hickson já tá tentando estrangular aí, ó O mestre tá tentando estrangular o Hickson, né? Vamos ver se vai dar certo Ele tá com essas duas mãos tentando fazer o estrangulamento cruzado Pra quem treina, tá ligado como é? Enfia a mão pelo pescoço, ó Como ele tá tentando aí agora, ó Aqui você tá defendendo bem, ó Tá se esquivando Beleza Vamos ver o que eles vão fazer aí, ó Vamos ver essa pegadazinha na manga, tá vendo? Na gola do Hickson, o mestre de fazenda Temos esse controle da montada pra o Hickson não sair Lembrando pessoal, é um treino Mas é um pai e filho, então é um treino, tipo Um treino, uma brincadeira séria, melhor dizendo Entendeu? O mestre Hickson, algumas vezes É um treino descontraído, né? Vamos trocar a experiência A vasta experiência do mestre Hickson, né? Que o Hickson também já era faixa preta nesse tempo Vem que ele já tá aí, ó Estabilizando bem a montada A câmera aí não ajudou, né? Boa câmera O pessoal, ele tá tendo treino com várias pessoas, né? Tipo, vários filhos, irmãos Ó, vê que o mestre já tá tendo um braço aí, voltou Já vai tentar cruzar, ó Vai Estrangulando, ó Finalizou Até que já volta na mesma posição, ó Lembrando, um treino Pai e filho, né? Mestre Hélio Hickson e Cris Ó, vê que eles já estão Hickson vai defendendo, né? Mãozinha curtinha defendendo na Defendendo na Estrangulamento Eu vi que eles vão até conversando Durante o treino Ó Mestre ele na montada técnica aí, ó Levantou o joelho Voltou de novo pra montada normal Falunzinha na gola lá, ó Cruzada Tentando achar o melhor jeito pra ele fazer o estrangulamento Ó, mestre Hickson Hickson vai se defendendo, né? Igual eu falei antes Sempre Mantendo Protegendo o pescoço, né? Na montada, aqui o estrangulamento Ó O mestre Hélio também com aquela pegada sempre firma aqui no Cruzando o pescoço, né? No do Hickson Que ela incomoda muito Quanto mais fundo você pega na gola Mais A faca da mão, né? Fica Na garganta, ó É que o Hickson tenta Projetar Mas o mestre Hélio Já vai pro outro lado da montada técnica A câmera aí se mexeu agora Pô, calma, que é isso? O melhor ângulo, ó O mestre já tá pegando estrangulamento, né? Ali na gola do Hickson Vai pegar as costas A gente vai botar um gancho Botou o outro Aí o mestre Hélio pegou as costas do Hickson Tá trabalhando estrangulamento, ó O mestre Hélio vai conseguir Conseguir emborcar Virar O mestre Hélio já cai montado Aí é que eles vão conversando, ó Tipo, tirando a dúvida um do outro Que é um treino de pai e filho, ó Entendeu? Vem que eles estão tentando achar Uma boa saída Pra montada ser certa Um jeito melhor Vão conversando, né? Pra poder achar Agora vamos ver aí O que eles vão fazer agora Lembrando, tipo É um treino de pai e filho, né? Tipo É... Eles têm sempre essa Essa cordialidade, né? De estar falando De estar trocando informações Beleza? Vem que o Hélio tá na montada Então ele sempre vai Tentando achar possíveis favoráveis Pra ele E o... E o... E o Hickson vai defendendo Entendeu? Então isso é muito, muito legal Vão ver o que vai seguir agora Na sequência dessas posições Beleza? O Hélio já na montada Eu vi que ele sempre subir Esse joelho Pra ficar em cima da... Embaixo da axila do mestre Hickson Pra ele não dar tempo Pra não ter como ele sair Depois eu posso até fazer um vídeo disso Porque quando mais o cara sobe aqui Mais fica difícil o cara girar Você fica aqui O cara consegue me capotar Entendeu? Então isso é muito, muito... E você tem que fazer um vídeo Igual eu falei antes aí Fazer um vídeo Explicando isso aí Quando voltar essa quarentena, né? Na quarentena Quando você normaliza a gente Volta e faz esse vídeo Aí eu explico direitinho É vocês no tatame Beleza? Se quiserem Deixem aí nos comentários Embaixo Que eu vou estar lendo Dando coraçãozinho E respondendo vocês Beleza? Voltando pro treino Aí o Hélio já pegou as costas do Hickson Então ele tá tentando Deixar essa mão com mão Pra poder Tentar estrangular, né? E... Vencer o treino Vencer a partida É melhor eu dizendo aí Não é um treino Pai e filho Eles vão tirando dúvidas Esse tipo É uma brincadeira séria Entendeu? Eles trocam porrada séria Mas de bom Tirando dúvida Um do outro No decorrer da luta Então A vasta experiência Como eu falei Antes O mestre é o Gracie E também o Hickson Já é faixa precisa Nesse tempo, né? Tem uns filhos aí também Nesse tempo Certo? Então Ele já tá nas costas Vocês vão conversando Conversando O mestre vai se ajeitando O que ele vai fazer aí agora? Aí eu vou tomar mão com mão Mão com mão Pra travar aqui O Hickson Tentando ir pro estrangulamento Beleza? Então vamos ver o que ele vai fazer agora Ou ele tá travando Falando qual é o melhor jeito Pode ajustar Acho que é o mata-leão aí Que ele tá pegando Ou uma gola Um jeito de pegar a gola Entendeu? Então é isso aí, galera Esse aí foi o treino Galera, então esse foi o vídeo de hoje Espero ter gostado aí Trouxe esse Na Ré esse treino Essas duas anelas É o mestre Hélio Um dos pioneiros do Jiu-Jitsu E seu filho Hickson Beleza? Então espero ter gostado do vídeo Mais uma vez Se inscreve no canal, galera Compartilha E deixa o like Beleza? Então Até depois Valeu Goss Tchau 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 Tchau